Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e aparentemente agora irá haver um lugar para a sede do Bitcoin, sede das criptomoedas. Vamos entender exatamente isso daí? Bom, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com uma API configurada na Binance. Bom, meus amigos, o que está acontecendo é que o primeiro ministro de Vanuatu, que é uma ilha com um conjunto de arquipélagos em volta, na verdade é tudo um arquipélago, eles estavam sofrendo muito por conta da pandemia, por conta do Coringa 18, a galera cancelou as viagens mesmo, sem contar que viagens internacionais na maior parte das vezes são extremamente complicadas porque uma picadinha contra o Coringa que funciona em um país não é aceita em outra, daí a pessoa tem que fazer aquele teste evasivo, eu mesmo já deixei de ir em evento porque eu não tomei picadinha, não sou contra quem toma, quem quiser tomar que tome, desde que não me obrigue a tomar e pior ainda, não me obrigue a aplicar esse negócio aí na minha filha ou no caso no filho de quem não quer, tá? E o que acontece é que assim, eu não tô afim de vierem cutucar meu nariz e tudo pra... Ah, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não acho justo, não acho legal, não quero, não sou a favor, tá? E o que acontece é que muita gente pensa de uma maneira bem similar à minha e acaba desistindo de fazer alguns tipos de viagem, alguns tipos de visita, alguns tipos de trajetos, né? Vamos optar por algo nacional ao invés de algo internacional, sem contar que tem muita gente também que é vírus fóbico, né? Tem medo de sair na rua e de repente ser contaminado e tudo. Então assim, a verdade é que o mundo todo tá meio quebrado por causa desse negócio aí, né? Não do Coringa especificamente, mas da maneira com a qual os governos reagiram diante do Coringa, né? As políticas que giraram em torno, porque isso daí não é só um negócio relacionado ao Coringa. Tem muito interesse político envolvido, né? Quem fez mais, quem fez menos, quem gastou mais, quem gastou menos, quem conseguiu fazer algo, enfim. Um grande exemplo disso é o Calcinha Apertada, aqui em São Paulo, também conhecido como João Dória. Ele, né, ele todo dia aparecendo lá na televisão, todo pomposo e tudo mais, pagando de bonzão. E no fim das contas, o povo todo de São Paulo odiando aquele cara. Bem, então a gente sabe que o negócio foi muito complicado. E o que acontece é que agora, essa ilha, né, o Vanuatu, olha o conceito, tá? Eles estão pretendendo ser um lugar 100% do Bitcoin. Não é só algo como El Salvador. Ah, Bitcoin é uma moeda de curso legal. Não, eles pretendem tematizar a ilha toda focada em Bitcoin, blockchain, criptomoedas, Dow, DeFi, blockchain games, né? E tudo NFT, principalmente. A parte de NFT, inclusive, é a mais curiosa. Porque sabe como que você faz pra ter cidadania a ilha? Você compra um NFT. Daí com isso a gente começa a perceber que, nossa, ninguém nunca pensou nisso antes, né? Sem contar que, é claro que nem todo país quer dar cidadania pra todo mundo, mas quando a única questão são interesses comerciais, faz sentido. Você vende o NFT ao invés de ter todo um processo burocrático. Porque daí o cara chega lá, apresenta a comprovação de que tem o NFT, enfim, né, mostra ali. E já era, tá tudo certo, tudo resolvido. E o nome da ilha é Ilha Satoshi, tá? Então, na verdade, a ilha vai continuar com o nome original dela, mas eles pretendem chamá-la de Ilha Satoshi. E eles têm diversos conceitos que vão ser aplicados nessa ilha, oriundos da ideia de criptomoedas, sustentabilidade e tudo mais, né? Tem até uma matéria que foi publicada aqui no Coitada Graph, né? Eles mostrando aí uma casa modelo de como seriam as residências, né? Então você vê aqui que é uma casa como se fosse um container, né? E daí dentro da casa você tem a sala, a cozinha, o banheiro deve estar aqui num canto. É tudo transparente para aproveitar a luz do sol e não precisar usar a energia. Tem aqui painéis solares que muito provavelmente alimentarão algumas baterias que vão poder ser utilizadas para os equipamentos eletrônicos, enfim, e a luz de noite também. Ah, mas é tudo de vidro, né? É só baixar a cortina, daí fica tudo certo aqui, as pessoas conseguem ter privacidade. Claro que um negócio desse, obviamente, né? Se você for imaginar em âmbito do Brasil, não faz o menor sentido. Mas aqui faz total sentido, né? Eles não iam precisar de cabo nenhum ligado à rede nenhuma, só mesmo a parte de esgoto, né? Que é interessante, aliás, que é necessário que seja realizado aqui. Mas no contexto geral, faz total sentido esse tipo de proposta aqui. E eles até falaram, não, a gente não está interessado só em virar um lugar turístico. A gente quer que as pessoas tenham residência fixa aqui. A gente quer que todo mundo que trabalha com criptomoedas venha e opte por morar aqui, né? Pelo menos os principais desenvolvedores e tudo. E se você for ver bem, tem gente que fala assim, ah, mas daí não faz sentido, por que as pessoas iriam para lá? Mas, gente, é o que acontece na vida real, né? Lá nos Estados Unidos tem o chamado Vale do Silício, né? Que é todo mundo que é jovem, fica bilionário, multibilionário, vai morar lá, né? É como se fosse o lugar perfeitinho que serve para essas pessoas aí que fizeram uma startup aos 20 anos de idade e ganharam bilhões e depois querem só usufruir desse dinheiro e administrar minimamente a empresa, né? Ou só usufruir do dinheiro e pronto, e não administrar porcaria nenhuma. Então, é um conceito bem parecido. Eu penso que existe uma limitação, porque é um arquipélago, né? Você não consegue chegar lá de carro e tal. Mas, enfim, né? Você vê aí quantos bilionários não tem o seu jatinho particular ou o seu helicóptero, né? Dependendo de quão for a distância disso daqui, para algum continente, enfim. Então, bem interessante, bem interessante. O conceito faz total sentido, pessoal. Eu acredito que vai funcionar muito, porque se você for ver bem, né? El Salvador, por exemplo, não é uma referência mundial em relação ao turismo. É um país normal, assim, enfim, né? Igual, no Brasil, a gente... Ah, tem turismo? Tem, tem turismo e tudo, só que é só um pedacinho de nada do Brasil e todo o resto, né? Como que fica? Como que funciona? É um país normal. Então, El Salvador teve um aumento aí de cerca de 30% no turismo depois que aderiu ao Bitcoin como moeda de curso legal. Então, assim, muitas pessoas interessadas nesse tipo de ação vão pra lá só pra poder ter a experiência de estar em um lugar que o Bitcoin é algo comum, que as criptomoedas são comuns, são do dia a dia, você pode viver só através de criptomoedas. Então, nesse caso aqui, toda a ilha seria reestruturada para atender a demanda e os conceitos daqueles que querem residir ou passar as férias em um local bonito, paradisíaco, praia, tenha, tenha muito dinheiro e, enfim, curta em criptomoedas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.